O que eu puder, só pra te ver, olhar para ti E chamar tua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, Senhor Pai Só que quero te levar, e dar a tua paz, a tua culpa te seguir Pensa na minha coração, pensa na minha filha Não se pode, não se curar, só pra todas as feridas Dizem na beca e dar, e dar a tua paz Eu preciso de ti, Senhor Pai E dar a tua paz, a tua paz É mais alto do que eu puder Só pra viver, olhar na vida A tua visão vai a mim Eu preciso, preciso, amor Eu preciso, preciso, amor Tô pequeno demais E a tua irmã Não vou pra te seguir É da minha casa É da minha casa É da minha filha É da minha filha É da minha filha É da minha filha É a minha vida, é a minha vida, mas com a minha estrutura, mas com a minha estrutura,